Segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, a região oeste registrou uma queda no número de estupros. No primeiro quadrimestre de 2016, a região oeste apresentou 129 casos de estupro. Apesar de ainda ser alto, a secretaria informou que houve uma queda de 21,8% no comparativo com o mesmo período do ano passado. Osasco, apesar de uma pequena queda, foi o município que apresentou o maior número de casos. Foram 50 este ano contra 56 em 2015. Os municípios de Carapicuíba, Itapevi, Jandira e Cotia também tiveram uma redução. Já Pirapora do Bom Jesus não registrou nenhum caso este ano contra três em 2015. Em contrapartida, Barueri apresentou 24 casos nos dois períodos. E Santana de Parnaíba teve um aumento, passando de seis para oito registros. Denúncias de estupro podem ser feitas em qualquer delegacia. Lembrando que a região oeste possui cinco unidades especializadas no atendimento à mulher. Para saber mais, acesse o site da Secretaria de Segurança Pública. As denúncias também podem ser feitas através dos telefones de emergência 190 ou 181. E o sigilo é garantido.